Pronto gente, fiz aqui um refogado, deixa eu mostrar pra vocês ó, no fundo não tem gordura sobrando, isso é bem importante pra não ficar muito calórico, tá? Não tem necessidade de deixar gordura em excesso, então use bem pouquinho a gordura. Então pra esse refogado eu usei 500 gramas de peito de frango, que você pode substituir por outra parte do frango. Também usei um tomate grande, uma cebola grande, um dente de alho grande, coloquei uma colher de sopa de colorau e tempero misto, tempero aí da sua preferência você pode usar. E refoguei com um pouquinho de óleo, só. Agora eu vou deixar esfriar e a gente vai fazer a massa da torta. Bom gente, pra fazer essa massa a gente vai usar o liquidificador, então vou colocar aqui no liquidificador dois ovos, clara e gema. Vou colocar também uma xícara de leite, 240 ml. Use o leite aí da sua preferência. Também vou acrescentar aqui o azeite, pode ser óleo também. Tô usando aqui uns 60 ml, vai dar um dedinho de gordura aqui na xícara. Eu tô usando o azeite de oliva, mas pode ser óleo da sua preferência. E vou acrescentar também uma colherzinha de chá de sal. Agora vou bater um minuto pra misturar esses primeiros ingredientes e depois a gente continua. Pronto gente, já misturei aqui bem rapidinho. Agora eu vou acrescentar aqui as farinhas. Eu vou usar pra essa receita, primeiro a farinha de arroz. Aqui eu tenho uma xícara cheia. O tamanho dessa xícara é 240 ml. Mas em gramas, aqui tem 160 gramas de farinha de arroz. Vou colocar então a primeira xícara. E agora vou colocar aqui a segunda xícara, só que essa é de polvilho doce. Tá? Tem aqui 115 gramas de polvilho doce. Se você quiser substituir o polvilho doce, pode usar amido de milho no lugar. Agora levo pra bater mais um minutinho e já trago. E agora já misturei as farinhas, vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento de bolo. Uma colher de sopa cheia. E agora pra misturar esse fermento, eu vou misturar com o fouet. Se você quiser, pode misturar rapidinho no liquidificador. Agora gente, peguei aqui um prato refratário, mas poderia ser até uma forma de pão, de bolo que você tem aí. Eu untei com bastante óleo, tá? Então você unte aí, pode untar com manteiga, margarina, óleo, o que você tiver. E agora eu vou passar a massa que a gente fez pra cá. Esse meu prato aqui, ele tem 26 centímetros de comprimento. Agora eu vou passar pra essa massa o refogado que eu fiz. Mas cuidado, esse refogado não pode estar quente, tem que estar em temperatura ambiente. Por isso é importante você fazer o refogado antes. Agora eu só vou acrescentando aqui. Dou uma espalhadinha, né? Pra não ficar tudo num lugar só. Essa torta é bem prática, porque não precisa desfiar o frango. Então já fica mais fácil, né? Pra quem tem pouco tempo. Você pode usar também outros recheios, como carne moída, pode usar presunto picado, queijo, aquele recheio que mais você gosta. Pronto, gente. Coloquei todo o refogado de frango aí. Agora, o que você pode colocar aqui por cima dela? Você pode usar um queijo parmesão ralado, pode usar um queijo mussarela em pedacinhos picado. Ou você pode usar creme de ricota ou até mesmo a ricota esfarelada. Então dá pra você usar o queijo ou o queijo branco da sua preferência. Já coloquei aqui o creme de ricota e coloquei também um tomatinho cereja aqui por cima. Agora vou levar pro forno a 200 graus. Pronto, gente. A torta de frango já ficou pronta. Aqui no meu forno levou 40 minutos a 200 graus. E eu pré-aqueci o forno uns minutos antes. Agora a gente vai experimentar essa torta. Vamos ver como está essa massa. Bom, gente, ainda está bem quente. Eu vou tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui no pratinho. Uma dica bem importante que eu vou dar pra vocês. Lembra que eu falei que o prato que eu usei tinha 26 centímetros de comprimento? Pois é, gente. Esse prato, na verdade, foi pequeno. Quase transbordou a massa. Então é bem importante você usar um refratário maior pra que quando a massa crescer, não tenha perigo de sujar o seu forno aí. Então agora eu vou experimentar essa delícia pra falar pra vocês como ficou. Nossa, gente, muito saborosa. Uma massa fofinha, úmida e super gostosa, gente. Façam que eu tenho certeza que você vai amar o resultado dessa torta. Sem farinha de trigo e super gostosa. Um beijo e tchau.